Uma coisa espetacular aconteceu no primeiro turno da eleição de São Paulo. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou o que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não, não. Nossos comerciais, por favor. Uma coisa espetacular. Eu nem estou falando da cadeirada ou só da cadeirada. Você não se arrependeu? Claro que não. Pablo Marçal, o candidato que foi o grande assunto da eleição até aqui, o cara que monopolizou todas as atenções, ficou de fora do segundo turno mesmo assim. São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade. Meu coração estava 100% entregue a isso. Mas confesso que a vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. A derrota dele mostra que existe um limite para essa conhecida estratégia de dizer uma barbaridade por dia, de chocar, de dividir, de provocar. A gente viu isso funcionar muitas vezes antes, mas dessa vez falhou. E começou a falhar depois da cadeirada, que teve um impacto terrível nas pesquisas. Mas o fato concreto é que se você fizer um recorte da quest específico entre os eleitores de Jair Bolsonaro, fica claro que Pablo Marçal recuou. Ele tinha 50% dos eleitores entre bolsonaristas e esse número caiu para 42%. Como e por que a cadeirada teve esse efeito, né? Bom, para chegar nesse ponto, Marçal falou do peso do Datena, da quantidade de açúcar que ele consome, acusou de alguns dos piores crimes do Código Penal e xingou. Xingou muito, xingou até no Twitter, que ele nem poderia estar usando. Uma hipótese, né? Para explicar o efeito negativo da cadeirada para o Marçal. O eleitor pode ter lido tudo isso como bullying. E aí, diante do bullying, a cadeirada é mais do que perdoável. A vítima do bullying, por mais que ela faça algo que seja extremamente violento e agressivo, ela acaba tendo, de certa maneira, um perdão, vamos colocar assim, né? Por ela ter sido vítima desse bullying. E esse educador me dizia isso, ele fez essa comparação, achei curiosa essa comparação, entre o bullying que acontece, na quinta série, né? E o que acontece com eles, que não são adolescentes. É mais ou menos como o filme que o bandido passa o filme inteiro perseguindo uma determinada vítima e no final a vítima dá a volta por cima e dá o troco, né? E a plateia vibra com aquilo, né? Mas não bastou cadeirada não, né? Chega o dia da eleição, o cara apronta mais uma. Um laudo falso assinado por um médico falecido, acusando um adversário de cheirar cocaína. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o falso laudo médico apresentado por Pablo Marçal contra Guilherme Boulos. O atestado falso apontava que Boulos teria tido um surto psicótico grave e que o exame toxicológico indicava o uso de cocaína. O documento falso apresenta a assinatura do médico José Roberto de Souza, que faleceu há dois anos. Um trabalhador que apresentasse um laudo falso perderia o emprego por justa causa. Um candidato com um laudo desses não poderia ter o seu número na urna, mas como de costume, a justiça eleitoral deixou o jogo seguir. Coubeu o eleitor aplicar a punição. Até o presidente do partido, do Pablo Marçal, admitiu que esse laudo falso tirou votos sim. Eu acredito que o laudo acabou tirando um pouco daqueles votos indecisos. Eu sou Árvore e esse é o meu textão sobre a eleição da cadeirada. Esse vídeo é trazido até você pela Filmica. A Filmica é uma plataforma brasileira de streaming, com filmes do mundo todo, do clássico ao contemporâneo. Filmes em muitas línguas, filmes representando diversas culturas para você descobrir quanto é vasto esse mundo. Opa, não confunda esse mundão de meu Deus com Hollywood. Tem muito mais. E é isso que a Filmica pode fazer por você. Te ajudar a encontrar entretenimento da melhor qualidade e também te ajudar a ampliar seus horizontes. Usa o nosso cupom METEOROBR. A assinatura anual vai sair por apenas R$ 96. É pouquinho, perto da quantidade e da qualidade do conteúdo que você vai encontrar por lá. E agora, de volta ao Brasil. Não é porque o Pablo Marçal perdeu que ele fica totalmente de fora do segundo turno, não. Ele teve 28% dos votos em São Paulo, um capital político a ser negociado. Já está todo mundo querendo saber se ele apoia ou não o Ricardo Nunes. Você vai apoiar ele no segundo turno? Não, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Está nítido que ele pegou muito pesado com a minha pessoa. Foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa ou de carregar raiva. Ouviu aí, né? O Ricardo Nunes vai ter o apoio do Pablo Marçal, mas só se encampar as propostas dele. Assim fica meio difícil, né? O Pablo Marçal tem uma proposta lá que é uma política pública para derrotar crenças limitantes e implementar na cabeça do paulistano uma mentalidade de prosperidade. Como é que faz isso, pô? Eu não sei, não faço a menor ideia, mas talvez a gente veja o Nunes defender uma coisa assim em breve, porque ele precisa dos votos do Marçal. Está aí o Bolsonaro. É o Jair, apoiador maior do Nunes, confirmando a tese. Esse voto do Nunes fica com ele e vai ser disputado, então, o voto do Marçal, que não vai entender. São majoritariamente direitos. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Volto para nós, não estou acertando. O que se sabe é que os diálogos entre as campanhas do Marçal e do Nunes já começaram? E começaram com o emoji, emoji de palminha, sabe aquele? Todo mundo sabe da questão do laudo falso, todo mundo sabe das questões que ele colocou e o que eu desejo para ele, e é de coração, é que ele possa ter aprendido com isso. Que ele possa ter utilizado de toda essa experiência para poder melhorar como pessoa. É o meu desejo a ele. Não deu a mensagem dele quando ele lhe mandou parabéns ontem? Não, não vi. Eu não tenho, porque... Dá uma olhada aí no Zap, procura os contatos Marçal, vê se ele mandou mesmo o candidato, porque ele falou... Mandou? Sabe quantas mensagens eu estou? Eu estou com 3.818 mensagens. 3.818 mensagens. E a do Marçal ficou perdida aí no meio? Ficou perdida aí, a mensagem do Marçal se perdeu aí no meio. Tem uma palminha aqui, sim. Tem, tem uma palminha aqui. Opa, cadê? Opa, está aí. Só palminha, é? Ficou pouco, hein? Você mandou uma palminha... Ah, ele mandou uma palminha para você? É. Ah, e você respondeu? Não, não. Não, eu vi agora. Não tinha nem visto. E do outro lado, como fica? Guilherme Boulos recebeu o apoio da Tabata Amaral. Então, antes mesmo de falar com qualquer pessoa, porque eu fiz questão de vir aqui e dar essa declaração sem falar com nenhum dos candidatos. Eu queria dizer a vocês que no segundo turno eu votarei em Guilherme Boulos. Muito bem, Tabata Amaral. Muito bem. Muito bem. Próximo, esse é um voto por convicção. Não é um voto negociado. Eu não vou subir em nenhum palanque. De fato, esse apoio imediato é um pouco mais raro. O normal é que quem apoia primeiro negocia ali uma participação no governo em caso de vitória. Uma secretaria aqui, uma empresa pública ali. E isso costuma levar alguns dias. Estamos ao longo dessa campanha que faz parte do nosso campo. Do campo que ajudou o presidente Lula a derrotar a extrema-direita e o atraso nesse país. E é o campo que vai nos ajudar a derrotar o atraso e a extrema-direita na cidade de São Paulo. O fato é que sem o Pablo Marçal, o segundo turno tende a ser um pouco mais civilizado que o primeiro. Mas isso não significa vida fácil. Não para o Boulos. No cenário de segundo turno, segundo o Datafolha, 52% para Nunes, 37% para Boulos. Como você analisa esse segundo turno entre os dois, Josias? Você acha que Nunes está com muito mais chance do que Boulos? O que Boulos precisa fazer para conseguir reverter esses números que são apresentados pelo Datafolha? Precisa fazer mágica, Fabiola, porque realmente a situação é muito adversa para ele. Se o Josias estiver certo, e provavelmente ele está, a esquerda em São Paulo faz melhor, acreditando em mágica, que caindo no derrotismo de sempre. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Para mais conteúdos como esse aqui, siga o meu humilde canalzinho pessoal. Está aí, youtube.com barra arroba arvro. Estou contando umas histórias pessoais e antigas lá. A mais recente é sobre como o Mega Man, sabe o bonequinho do videogame? Fez de mim um marginal, quase um coach. É, valeu!